O nosso equipamento faz uma nebulização a freio, nós trabalhamos no padernário de armário ou acompanhamento, porque ele não faz mal para mais digito, ele é completamente sem cheiro, no causa da dor de cabeça, sem enjoo, nada disso. Eu não preciso chegar pertinho para ficar encharcando, eu vou só direcionando, ele vai tomando todo o ambiente, nós ficamos todos protegidos, o ambiente da escola todo, protegido, todo e qualquer lugar que você estiver, seja sala de material, banqueiros, todas as salas, faremos em uma secretaria de virtude, em todos os espaços do ensino, tá bom? Tá. Tchau. 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 Tchau.